Mais de 150 mil denúncias de violações de direitos humanos foram feitas este ano ao Disque 100, que recebe ligações sobre violência contra crianças, homossexuais e idosos. Um aumento de 77% em relação ao ano passado. Os números foram divulgados hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A atendente usa um nome fictício. Disque Direitos Humanos, Tayane, bom dia, posso ajudar? Os 270 funcionários que recebem as mais de 700 denúncias todos os dias não podem se identificar por questão de segurança. Assim como eles, quem faz a denúncia também tem o sigilo da identidade garantido. Só em 2012 foram mais de 155 mil denúncias, número 77% maior do que o registrado no ano passado. Os dados foram divulgados hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. As ligações são separadas por seis módulos temáticos. LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, pessoa com deficiência, criança e adolescente, população em situação de rua e idosos. As denúncias contra agressões aos idosos foram as que mais registraram o crescimento. Foram mais de 21 mil só este ano. Os principais motivos são negligência e violência psicológica. Nos preocupa porque o idoso, ele não traz ele próprio a denúncia. Em geral, o perfil do idoso é não denunciar aquele que lhe machuca, que lhe tortura, que lhe rouba, que lhe explora. Porque essa pessoa, todas as nossas indicações são claras nesse sentido, é da própria família. E o idoso procura preservar a família. Por isso, em torno da proteção ao idoso e à idosa no Brasil, nós pedimos o apoio da rede de saúde. A rede de saúde precisa estar cada vez mais atenta. O idoso chega num atendimento, não é exatamente aquilo que ele está mostrando, não é uma queda. Aquilo não é decorrência de uma queda. Aquilo é decorrência, muitas vezes, de pancadas, de maus tratos, de violências existentes na vida familiar. Ainda, segundo a ministra, não se deve descartar o aumento da violência. Mas o fato é que, cada vez mais, o brasileiro está tendo menos tolerância com a violação dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que comemoramos o avanço da consciência, simbolizado no maior número de denúncias, sem dúvida ficamos sempre em alerta. Porque é possível também que a violência esteja tendo um aumento, ainda que, do ponto de vista econômico no Brasil e social, muitas conquistas estejamos obtendo no país como um todo. E as denúncias de agressão contra crianças e adolescentes não foram as que mais cresceram, mas continuam sendo as mais registradas. Este ano, foram 120 mil. Para denunciar, basta ligar para o Disque 100. O atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. E é bom lembrar, quem liga para denunciar não precisa se identificar.